Um jovem de 18 anos foi detido pela Polícia Judiciária este domingo em Almada. Está indiciado por homicídio qualificado na forma tentada. O caso remonta a janeiro do ano passado, altura em que o jovem de 18 anos se terá deslocado com mais dois suspeitos a um café no Monte da Caparica, em Almada. Segundo a Polícia Judiciária, o grupo queria fazer uma retaliação contra um homem que é também suspeito de ter feito disparos com uma arma de fogo num dos elementos do trio. A PJ explica que durante o episódio os suspeitos entraram no café, fizeram disparos à queima-roupa com recurso a caçadeiras e a uma pistola, mesmo após terem percebido que o homem que procuravam não estava no local. Um dos tiros acabou por atingir um homem de 19 anos com gravidade. O grupo colocou-se depois em fuga para a parte incerta, mas a Polícia Judiciária de Subal já tinha conseguido identificar dois dos autores que estão em prisão preventiva. Agora, o terceiro elemento foi detido este domingo, tem antecedentes criminais semelhantes e está indiciado por homicídio qualificado na forma tentada. Vai ser presente a tribunal para conhecer as medidas de coação.